Sub-19, o ABC e o Mossoró disputaram ontem à tarde no Frasqueirão a última vaga do Rio Grande do Norte para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E jogando em casa, a equipe Elvinegra levou a melhor, venceu os Mossoróenses por 2 a 1 e carimbou o passaporte para a Copinha no próximo ano. A decisão começou com o Mossoró pressionando e a risca numa cabeçada onde a bola passa por cima. Aos poucos o ABC ia procurando espaços, mas sofria com a marcação do MEC. Nesta cobrança de falta favorável ao Mossoró, João Victor bate forte e vence a barreira, mas o goleiro Elvinegro faz a defesa. No chute rasteiro, o camisa 10 do ABC manda para fora e desperdiça uma boa chance de abrir o placar. No minuto seguinte, no lançamento de Daniel na área, Jeová não desperdiçou. De cabeça, o camisa 9 foi certeiro e mandou direto para o fundo da rede. ABC, 1 a 0. A equipe da região oeste do estado tentou reagir e em contra-ataque do Mossoró, João Victor teve uma oportunidade incrível na cara do gol. Ele chuta e quase deixa tudo igual, mas a bola acaba saindo. Mas o artilheiro do Mossoró não demorou muito para balançar as redes. No lançamento para a área, a bola bate e rebate e o goleiro defende, mas no rebote, João Victor finaliza. De novo, tudo igual, 1 a 1. Na segunda etapa, o ABC volta com vontade de mudar o placar. Neste lance, o goleiro do Mossoró faz uma bela defesa e impede os donos da casa de balançarem as redes. Em mais uma tentativa alvinegra, Rogério arrisca um chutaço de fora da área, que para nas mãos do goleiro. Apesar dos donos da casa continuarem buscando o gol, estava difícil da bola entrar. O tempo ia passando e a partida se encaminhava para os pênaltis. Até que aos 42 minutos depois do goleiro Mossoróense ter feito uma grande defesa, Enzo não conseguiu segurar essa bola de Vander, que aproveitou o lançamento e de cabeça marcou mais um para o ABC e deu números finais à partida. Fim de jogo, ABC 2, Mossoró 1. Depois de um jogo pegado e decidido no finalzinho, o ABC ficou com o terceiro lugar do Sub-19. Garantiu também a última vaga na Copinha, a maior competição de base do país, que acontece em janeiro do ano que vem. A gente veio para cá, consciente do que tinha que ser feito, a visibilidade de uma Copa São Paulo é muito grande, e os meninos fizeram de tudo, se entregaram muito na partida e graças a Deus conseguimos o objetivo. A forma como mostrou o Sub-19 toda na competição, acho que foi louvável. Sonhava muito com mais, até chegar ao final. Eu acho que o trabalho foi feito, vai render frutos, alguns vão para a segunda divisão, então acho que isso é o mais importante.